Música Gente, esse navio aqui atrás de mim é o Norwegian Epic e eu queria convidar vocês para embarcarem conosco numa aventura fantástica começando no Adriático e pelo Mediterrâneo Estamos em nosso nono dia de cruzeiro No primeiro dia, embarcamos em Trieste, na Itália e começamos a nossa aventura pelo Mar Adriático Em nossa primeira paragem, visitamos a charmosa e pequena cidade costeira de Koper, na Eslovênia A bordo, tivemos o prazer de entrevistar o diretor do cruzeiro, o mineiro Daniel Dornas E provamos ainda pratos deliciosos e requintados Depois, fomos pegos de surpresa ao conhecermos Cotoro em Montenegro Descobrimos que Montenegro possui fiordes, sim E descobrimos da maneira mais deslumbrante possível da nossa varanda com esse amanhecer divino Descobrimos uma cidade que foi habitada também pelos romanos e que conserva ainda traços do período governado pela República de Veneza que são visivelmente encontrados em sua arquitetura Em Corfu, na Grécia, embora tenha sido uma passagem rápida tivemos tempo para conhecer essa ilha histórica e que foi cenário de várias batalhas importantes Visitamos a sua fortaleza veneziana e que ainda resiste ao tempo desde a destruição da antiga cósera pelos ostrógodos no século VI E ainda fomos provar da culinária grega E conhecemos um pouco do comércio local Da Grécia para a Itália Visitamos a cidade italiana de Taranto Taranto foi uma das principais cidades da Magna Grécia batizada pelos gregos de Tara graças a Tara, filha do Poseidon Fundada pelos espartanos no século VIII a.C. chegou a ser referência cultural, econômica e militar Hoje, as suas fachadas ainda conservam traços de diversas civilizações e algumas ruínas do período grego Visitamos um dos destinos mais esperados Malta Uma imponente fortificação, Guarda Valeta Uma cidade histórica e seus centenários edifícios estilo barroco Em Malta, também visitamos Emdina Que desde a antiguidade até a era medieval Foi a capital de Malta Após Emdina, regredimos no tempo A aproximadamente 6 mil anos Visitando o Parque Arqueológico de Agarquim Um complexo formado por dois templos megalíticos Agarquim e Emnájdra E no dia seguinte, despertamos em águas sicilianas Com uma chuva que tentou nos deter Mas mesmo assim, conseguimos ver um pouco da terceira maior cidade da Sicília Messina Fundada pelos colonizadores da Magna Grécia no século VIII a.C. Messina já foi governada por romanos, godos e bizantinos Na semana passada, chegamos na cidade que possui o maior centro histórico da Europa E é o terceiro mais antigo Nápoles Além da nostalgia em percorrer as suas características ruas Repletas de comércios tradicionais Restaurantes e lojas de souvenirs Fizemos uma viagem histórica visitando a Neápolis Soterrata Uma parte quase intacta da antiga cidade grega Neápolis Que resiste ao tempo no subsolo da atual Nápoles Saindo de Nápoles, vemos uma montanha que ao longe Ou mesmo ao perto, parece inocente Mas esse verde, essa calmaria, esconde um poderoso vulcão adormecido O Vesúvio Um vulcão tipo estromboliano Responsável por uma das catástrofes mais conhecidas da história A destruição de Pompeia No ano 79, em apenas dois dias de erupção O Vesúvio devastou quatro prósperas cidades do Império Romano Pompeia, Herculano, Oplontis e Stabiae Além de vários pequenos povoados na região A nuvem negra que se vê nessa ilustração Representa a área de destruição E o poder da erupção de 79 Durante séculos, Pompeia ficou esquecida Em silêncio, soterrada por vários metros de cinzas e pedra pome Até ser redescoberta em 1748 Pelo engenheiro militar espanhol Roque Joaquim de Alcubierre Apesar da tragédia, as cinzas que cobriam a cidade Preservaram um tesouro e uma história incalculável Que hoje podemos apreciar em vilas e casas quase intactas Lojas vazias com seus barris de armazenamento E ânforas inteiras Ainda preservam os restos orgânicos dos produtos que ali vendiam Os clientes se foram Ficaram as fachadas das lojas e casas Que enchiam de vida esta promissora cidade O palco do anfiteatro Outrora cheio de música e arte Ainda segue de pé de frente à arquibancada Outrora aquecida com calor e euforia do público Hoje triste e fria Os aplausos se foram Um jardim público Preserva a maestria dos engenheiros romanos E suas construções perfeitas e criativas Com suas imponentes e bem decoradas fontes O que restou hoje da vibrante cidade de Pompeia São ruínas 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 Ruas abandonadas E silêncio O silêncio é rapidamente interrompido pelos turistas Dezenas Centenas Milhares de turistas que visitam Pompeia todos os anos E estão em cada canto Tentando imaginar como era Pompeia Antes daquele fatídico dia No ano 79 Como era a família que vivia nessa luxuosa e bem decorada vila Ou os amigos que se reuniam nas 45 fontes da cidade Os que aplaudiam desde aqui Os que se apresentavam nesse palco Os que caminhavam por essas ruas Estima-se Que cerca de duas mil pessoas morreram nessa tragédia Muitos fugiram Outros permanecem aqui Petrificados Em seus últimos segundos de vida Eternizados Um catedral medieval E uma torre que balança Mas não cai Nos esperam Em Pisa A nossa próxima parada Nos vemos Semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau